Música E aí vocês, hoje eu vi ver, tá aqui, pra gravar o segundo vídeo de dicas pra sua festa Hoje o vídeo vai ser mais direcionado às meninas com 15 anos, não que eu já tenha 15 anos Mas eu acho, eu vou nas festas das meninas que fazem 15 anos e eu fico observando pra passar as dicas pra vocês Então é isso, continue assistindo o vídeo até o final se você quer fazer uma festa de 12, de 13, 14 ou 15 anos E você quer usar as dicas das festas de 15, porque eu sei que você quer ter alguma coisa na festa de 15 na sua festa de 12, 13 Então vamos lá, assiste o vídeo até o final, um beijo e até mais Bom pessoal, a primeira coisa é que as meninas de 15 vão fazer a festa, pensam, quantos vestidos eu vou usar Então, eu fico pensando quantos vestidos eu vou usar numa festa de 15, eu não sei se vou ter festa de 15 ou 18, enfim Mas eu quero usar no máximo 2, assim, sabe Eu acho que se eu ficar trocando de vestido, acaba fazendo você perder tempo Porque os vestidos normalmente são bem Você perde um tempo colocando E assim, não tem necessidade, sabe Você pode usar um vestido 3 em 1, muito legal, né Um comprido, um mais curto e um mais curto Então assim, eu acho que 3 no máximo Porque eu já vi meninas que gravaram a festa delas, colocaram no Youtube, que usaram tipo 5 vestidos Eu acho desnecessário Fazer alugar o vestido ou fazer sob medida? Eu acho que não tem necessidade de você fazer sob medida A não ser que você queira que o vestido seja seu pra guardar de recordação Só que tem o lado ruim e o lado bom do aluguel O lado bom do aluguel é que nada vai ter que ficar lá no seu guarda-roupa Você não vai ter que se preocupar em passar, em lavar, enfim Só que tem um porém Se você deixa cair qualquer coisa no vestido na sua festa Refrigerante, drink, alguma coisa, comida que mancha Ferrou tudo Se você joga terra no seu vestido, ferrou tudo Se você pisa em cima dele, ferrou tudo Se você passa com o carro em cima dele, ferrou tudo Porque você vai ter que pagar pra empresa onde você alugou o vestido E aí vai sair mais caro pra você Se você quer ter recordação Ou se você depois vai querer vender o vestido que você usou na sua festa Ou alugar pra uma amiga Beleza, compra o vestido e faz sob medida Mas eu acho que seja meio desnecessário Eu acho que dá pra alugar, né? Mas também vai, depende Se você acha que o sob medida... Pera aí, gente Que o sob medida sai mais barato do que o aluguel Beleza, aluga Não, faz sob medida Só que se você vê que o sob medida sai mais caro com aluguel Faz... Aluga, né? Deixa eu ficar naquela coisa Eu tenho que combinar com a decoração? Não Se a sua decoração é preta e branca O seu vestido pode ser rosa Roxo Desnecessário Se a sua decoração é preta e branca Se o seu vestido é preto e branco Aliás, fica bonito Não fica feio Mas hoje em dia é desnecessário Porque a sua festa pode ser Um arco-íris E o seu vestido ser preto, sabe? Então não tem muito isso Hoje em dia não precisa combinar a sua decoração com o seu vestido Porque Eu já vi meninas que fazem a festa preta e branca Usam vestido dourado com prata Dourado com rosa Dourado com roxo Então assim, eu acho desnecessário esse negócio Ficar combinando com a decoração Se a sua festa não tem uma entrada boa Se as pessoas chegam na sua festa E tá tudo desorganizado Não tem uma coisa legal pra elas se entreuterem Enquanto você não está lá Porque normalmente na festa de 15 anos Você só recebe os convidados e beleza Depois você vai fazer outras coisas Então se você não está lá E não tem uma coisa legal pra eles fazerem Enquanto você não está lá A festa passa a ser chata Então o resto da festa vai ser chato Porque o começo é fechado Então eu acho legal Tipo, você ter um DJ bom Você ter uma banda pra abrir Você ter umas amigas pra fazer num showzinho lá Você ter, sei lá Alguma atração que distrai as pessoas, sabe? É igual quando você faz um show Se a banda que abre o show não é boa Ou o resto do show pode ser bom Pode por causa do cantor Mas você vai ficar tipo Ah, o show foi bom Ah, só o começo que não foi bom Sabe? Tipo Se o espaço é fechado Dá um clima mais balada Então ao invés de você Pra você, entendeu? Tem o negócio das homenagens É, então Na festa da Nah Aliás, eu acho que ela está até assistindo Mas enfim Os amigos dela fizeram um vídeo de homenagem E absolutamente Nah, eu vou te contar uma coisa Eu não consegui ler nada que estava escrito Porque eu estava sem óculos É, eu esqueci o óculos em casa Então eu só vi as fotos Porque o resto eu não consegui ver nada Então É duro, sabe? Tipo Posso estar ao máximo em perto Mas eu não vou enxergar Então Mas isso não vem ao caso, né gente? Então assim Eu acho lindo Os seus amigos fazerem homenagem Eu acho lindo colocar Principalmente foto de família Porque Sei lá Tipo Eu acho que o que marca mais sua vida É a família Depois para o segundo plano Os amigos Sem ofensa Como vocês Mas assim Eu acho muito legal A família Está em primeiro lugar Depois seus amigos Então Nas homenagens Eu acho legal também Tipo Se a pessoa Além do vídeo Que é uma coisa que já vem Há muito tempo Suas amigas cantarem alguma música Para você Dançarem Fazerem alguma coisa diferente Fazerem um depoimento lá na frente Ou sei lá Sabia eu que grava o vídeo Seria muito Se as minhas amigas As minhas primas Do meu aniversário de 15 anos Juntasse todos os meus vídeos Não todos, né gente? Um pedacinho de cada um E contasse a minha história no YouTube Como é que foi Seria muito legal Só que eu sei que elas não vão fazer isso Porque elas não me amam Tanto assim A ponto de fazer isso Enfim Então eu acho muito legal essa ideia Então Aí você pode As suas amigas podem fazer um mural Com as fotos Com homenagens Enfim, gente Tem um milhão de coisas Se vocês quiserem Eu vou gravar um vídeo Só falando sobre isso Tem a hora da valsa Todo mundo tem aquela mania de Ah, eu tenho que dançar valsa Com meu pai na minha festa de 15 anos Ah, eu tenho que dançar valsa Com meu pai na minha festa de 18 anos A resposta é Não Não existe mais isso Só em festas mais tradicionais Eu conheço muitas amigas Que as irmãs delas fizeram festa de 15 anos Mas não dançaram valsa com o pai E tem umas que nem dançaram valsa Eu não vejo a necessidade de dançar valsa Então eu não quero dançar valsa na minha E se eu dançar Não vai ser com meu pai Vai ser com o amigo, tá? Então se não tem necessidade Se você tem um namorado Dance com ele Não precisa ser com seu pai E aquela coisa de 15 casais 18 casais Dançar lá Não tem mais necessidade disso, querida Não existe mais isso Hoje em dia não tem mais aquilo de Precisa ter 18 casais certinho Não Faz uma coisa diferente na sua festa Sabe, as pessoas não vão esquecer Porque ela vai ser diferente Outra coisa é Pista de dança É você que tem que puxar Nossa, o que eu tô falando? Meu Deus do céu É você que tem que puxar a galera pra pista? Não Eu acho que desde o começo da festa A pessoa pode dançar Aí na hora que tiver alguma coisa Você vai lá e fala Agora vai ter tal coisa Sabe Mas você não precisa puxar a galera pra festa A partir do momento que a pista estiver liberada A galera vai sozinha A não ser que as pessoas estejam com muita vergonha Você tem que puxar E outra coisa Na pista de dança é importante ter muitas luzes Um som alto e um DJ bom E que não toque música da época do meu tataravô Sem ofensas Outra coisa é Não existe festa com hora pra acabar Por isso eu não gosto de festa em buffet Porque tem hora pra acabar A minha festa durou dois dias Sim E a festa danar também Eu tô falando da festa danar Porque foi acho que a última festa que eu fui assim Tipo Demais assim Sabe Tipo Mais programada Mais arrumada Mais legal Mais tipo Sabe Por isso que eu tô falando da festa danar E Festa sem hora pra acabar São as melhores São as melhores Festa que tem hora pra acabar É o O É o O Sabe por quê? Porque Porque é chato Porque você não consegue aproveitar a festa o suficiente Então no meu lema é Festa sem hora pra acabar São as melhores E as que eu mais amo Enfim Então é isso Então é isso meus amores Esse foi o segundo vídeo do tema É Então até o próximo Dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Então é isso Um mega beijo E até mais É Eu espero que vocês estão Eu espero que vocês estejam gostando Né Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau